Você está assistindo o Discovery Channel. Plantas, exploradas e indefesas. Elas parecem não ter nem capacidade nem desejo de escapar. E os animais parecem determinados a destruí-las. Não é tanto a guerra, é a carnificina. As plantas parecem destinadas a uma vida de total subserviência. Desde os primeiros humanos traiçoeiros, as plantas têm sido tratadas como meras conveniências. Uma folha de figo estrategicamente colocada ou um petisco inatingível. Mas será que foi mesmo o diabo ou foi o poder irresistível da maçã que pôs fim à idade da inocência? O fruto proibido. Ainda temos nossos adãos e ervas e ainda temos a deliciosa, ou será a ardilosa e malevolente maçã. Você vê, a maçã precisa estar nesta viagem. Tudo sobre ela. A cor, o cheiro, o sabor, são partes de seu plano maquiavélico para ser notada, desejada. Como nós, ela luta por atenção, competindo com rivais para ser vista. Para ser o centro das atenções. Para ser aquela que, enfim, obtém sucesso. A verdadeira beneficiária desta viagem fica escondida dentro da polpa deliciosa. É a semente da maçã. Do pomar ao supermercado e à sacola de compras, esta pequena pioneira fez uma viagem épica para colonizar, invadir novos territórios e espalhar o seu poder de maçã a grandes distâncias. Você pode alegar que alguém plantou esta árvore. Mas talvez a árvore quisesse ser plantada. Talvez nada impeça as plantas de serem propagadas. Assim como os animais, as plantas são impiedosas na busca da imortalidade. E para as plantas, isto significa ter sementes que dominam a arte da mobilidade. Durante 100 milhões de anos ou mais, as plantas estiveram aperfeiçoando o feitio de suas pequenas viajantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.